Prazer, meu nome é Karine, eu sou de Caieiras, eu vim contar pra vocês como isso é sendo a minha experiência após mais de um ano de especialização, de mentoria com a Bruna Descartes. O nosso convívio é quase que diário, né, com a anatomia de pessoas diferentes, então tem sim muita dúvida, tem aí um mercado imenso de produto diferente, de técnica diferente, de agulha diferente, então assim, é muito necessário, é mais do que a faculdade pode nos oferecer, então é muito bacana, eu super indico. Bruna, eu tô amando, de verdade, quando eu passei pro corporal, pra mim foi aquele uau, né, me fez estar em sala de atendimento todos os dias, me fez evoluir demais, eu sou muito grata a você e a todos os ensinamentos, todo o resultado que eu estou entregando hoje é graças a você, obrigada. Minha vida mudou, assim, dá água pro vinho, pra quem vinha 10 dias pra atender no mês, hoje eu passo todos os dias aqui, das 8 às 8, das 8 às 10, obrigada por tudo, 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 tudo.